A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 10 de abril no Rio Grande do Sul. Karina levou o filho Ian até uma unidade de saúde para receber a dose. Bem, bem importante a vacina, ainda mais ele que tem rinite alérgica, então para evitar qualquer situação respiratória, enfim, é bem importante a vacina. Dona Lides também já está imune. Vale a pena, desde que passei a me vacinar eu não tenho me gripado, senão é um resfriadinho leve, de vez em quando, nem sempre. Um quarto da população gaúcha estará recebendo a dose da vacina. São pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. São as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, as gestantes, as puéperas, ou seja, que ganham bebê até 45 dias, população indígena, população prisional, inclusive os funcionários, os educadores da educação básica, fundamental, médio e universitário, tanto setor público como privado, os profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e os portadores de doenças crônicas. São grupos que se consideram mais vulneráveis à gripe e suas complicações e, portanto, devem ser mais protegidos. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 26 de maio em todo o país. Música Música